Nós estamos na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade em que moram mais de 6 milhões de pessoas e que muitos consideram como um espaço inteiramente urbanizado. Prédios, avenidas, carros, toda a infraestrutura urbana. Mas, na verdade, a cidade do Rio de Janeiro tem muitos recantos e muitos espaços ainda rurais, espaços de preservação ambiental, e a gente está em um desses espaços. O projeto Sertão Carioca, conectando cidade e floresta, tem como objetivo principal a conservação do Parque Estadual da Pedra Branca e de suas áreas de amortecimento, com base em estratégias de uso e manejo sustentável da biodiversidade que valorizem os conhecimentos tradicionais associados. O projeto se desenvolve a partir de três eixos estratégicos. O primeiro está associado ao fortalecimento e valorização da identidade sociocultural local e seu papel proativo na conservação do patrimônio material e imaterial da Mata Atlântica. A partir desse eixo também estão sendo pensadas as ações de combate ao racismo. O projeto Sertão Carioca acredita que, através da valorização das práticas e do conhecimento dos territórios, é possível potencializar autonomias, divulgar e evidenciar o conhecimento dos agricultores e contribuir para a conservação da biodiversidade. A identidade, ela não é só criada por si próprio dentro de um espaço, ela é construída também pelo externo. À medida que alguém diz assim, olha, esse aqui é um quilombo, eu reconheço como quilombo, a comunidade também começa a se reconhecer como quilombola. Então, resgatar essa cultura local é extremamente importante, né? Porque ela está, só que ela é uma cultura negada. E, sendo uma cultura negada, ela é muito atacada, né? Então, existe, às vezes, uma política de meio ambiente, uma política social, mas eu acho que o grande entrave é o racismo institucional que existe. As ações do Eixo Sociocultural também têm como objetivo desenvolver um programa de educação ambiental voltado para as infâncias. As ações desenvolvidas, elas buscam, desde fazer com que a gente consiga discutir com as crianças, né? Todo o conteúdo que é discutido nas oficinas de formação, como os adultos, mas de forma acessível para os pequenos. Além disso, é tentar evidenciar todas as diversas formas de desenvolvimento de infâncias que acontecem no maciço, né? E valorizar o conhecimento que é realizado pelos educadores populares dos territórios. É, então, o projeto Sertão Cariocas, né? Que vem à administração da SPTA, fortalece bastante aqui a comunidade do quilombo do Camurim, principalmente nessa época de pandemia, porque, né, muitas crianças ficaram bastante tempo em casa. Eu falo, quanto representante, que se não tivesse nenhuma ajuda, algum fortalecimento, algum incentivo, não sei se a gente estaria tendo algum tipo de atividade nem com as crianças. A partir do Eixo Sociambiental, estão sendo realizadas pesquisas de monitoramento ambiental e avaliação de serviços ecossistêmicos, a implementação de um programa de educação ambiental voltado para as infâncias, o desenvolvimento de tecnologias sociais que promovam a autonomia dos territórios e apoio às unidades de produção, estimulando a transição agroecológica. Bom, o projeto, ele tem tido um papel fundamental no incentivo à transição agroecológica. A gente considera que a transição, então, tem três eixos principais, né? Que é a assessoria técnica direta, a produção de alimentos sem agrotóxicos, é a inclusão na participação social dos grupos e da assessoria técnica e também o fazer pensar e estimular a autonomia nos territórios. A gente vem trabalhando aqui na cidade do Rio de Janeiro há pouco mais de 20 anos com a agricultura urbana. A horta comunitária, ela vem inserir uma cultura que nós estávamos perdendo. Nós temos hoje poucos sentiantes no Rio da Prata e esses sentiantes, eles estão preferindo lotear, porque a pressão imobiliária tem sido muito grande. E aí, nós conseguimos apoio do projeto da SPTA, que vem nos ajudando com insumos, com ferramentas, com apoio nas oficinas. Então, isso tem sido, para a gente, bastante gratificante. Primeiramente, que o agricultor é aquele que preserva os espaços onde mora, ele não polui a água e planta qualquer tipo de alimento que seja alimento de verdade. Porque o alimento que coloca um veneno não é alimento de verdade, é uma comida qualquer. Que um baldinho com uma planta, ela é uma agricultura, está aí para ele praticamente de estudo, né? Porque quando você discute que tem que ter, não sei quantos milhões de hectares para ser um agricultor, aí você já fugiu da realidade. Então, Rio de Janeiro não tem agricultura? Meu Deus do céu! Não tem nem resposta. A partir do eixo socioeconômico, estão sendo estimuladas iniciativas de ecoturismo de base comunitária, a estruturação de uma linha de produtos da sociobiodiversidade e a comercialização. E para isso, a gente conta com o apoio da campanha Produtos da Gente. A campanha Produtos da Gente é uma campanha de comunicação popular. O projeto Sertão Carioca, ele vem apoiando muito a campanha, desenvolvendo inúmeros materiais de comunicação. Inclusive, aqui na feira, onde a gente está hoje, na Feira Agroecológica de Campo Grande, a gente, por meio do projeto Sertão Carioca, a gente pôde produzir um folder, onde vem contando um pouco da história da feira, onde vem mostrando quem são os feirantes, quem participa da feira, quais produtos cada um deles produzem. Então, o consumidor que chega na feira e tem o folder em mãos, consegue descobrir ali quem são os feirantes, conhecer, estar mais de perto, e vai aproximando cada vez mais essa relação do agricultor e da agricultora com o consumidor. A partir do projeto Sertão Carioca, a gente estabeleceu uma rotina de reunião com os espaços de comercialização, com as feiras, uma vez por mês. Então, uma vez por mês, a gente se encontra e aí a gente conversa sobre tanto as dificuldades como as oportunidades para esses espaços. Eu frequento esse espaço aqui, da Feira Agroecológica de Campo Grande, semanalmente, tanto como assessora técnica, como consumidora também. E aí, a partir dessas visitas, com essa frequência, a gente estabelece a relação com os agricultores, com esses feirantes, e aí a gente consegue conversar sobre o que eles estão precisando de apoio. Eu sou Madalena Silva Gomes, agricultora do Parque da Pela Branca. Estamos aqui na feira há 22 anos, com muito esforço, com muita... Até nós estamos aqui. O trabalho das mulheres começa anterior ao espaço de comercialização, no caso, a feira, porque as mulheres mantêm um olhar diversificado, um cuidado, tanto na produção como na inclusão de pessoas, de formas de fazer. Além disso, um grande incentivo e um foco na geração de renda, na autonomia, no empoderamento de grupos de mulheres, e no fortalecimento da gestão comunitária dos espaços. E essa feira aqui, em especial, tem tido um papel na mobilização e no fortalecimento das mulheres do território. Eu sou Sara Rúbia. A gente está na Feira da Roça, em Vargem Grande, que é a feira dos agricultores daqui de Vargens. A gente é parceiro de algumas redes, como a SPTA, Rede Ecológica. E aqui a gente faz um trabalho coletivo, né? Na culinária, com as mulheres, em parceria também com a TEIA, que agora a gente está inserindo. A gente tem uma feira solidária. E aí a gente está inserindo as mulheres que são beneficiadas nessa feira solidária, a gente está inserindo elas na culinária agroecológica, né? Que é com base em pânques, produtos locais. É assim, eu amo o que eu faço. A partir desse arranjo da gestão descentralizada, a gente consegue envolver diversos parceiros, acolher diversas perspectivas, saberes e ideias e construir as ações de forma coletiva. Legenda Adriana Zanotto